Eu estou com a pergunta da Carla Lenha aqui e ela diz Como você faz sua curadoria de conteúdo? Como se planeja para postar nas mídias? Esse processo detalhadinho nos meus bastidores está lá no meu curso Arrase no Insta e é uma das partes que as pessoas mais amam porque realmente organiza a cabeça. Mas eu já dei várias dicas sobre isso por aqui. Vocês têm que primeiro entender o público de vocês dividir as dores e as dúvidas do público de vocês em categorias e quebrar isso ao longo da semana numa linha editorial e depois fazer um calendário com datas de publicação. Não só nas redes sociais, mas também no blog o dia que você vai soltar o e-mail para a sua lista o dia que você quer se comprometer em fazer um vídeo no YouTube dependendo de qual é a sua estratégia de presença digital. O que você pode fazer para a curadoria é usar as hashtags. Isso é muito interessante, já falei disso várias vezes. Siga algumas hashtags que são relevantes na sua área e tire um dia da semana para pesquisar no ranking de posts mais relevantes o que está bombando. E dali você vai já conseguir perceber muito bem o que faz sucesso com as pessoas do seu nicho, vai conseguir afiar o seu machado na produção de conteúdo. Além disso, você pode selecionar frases que têm ressonância com o seu público, a personalidade que têm ressonância com o seu público, fazer uma boa sessão de fotos suas e associar isso com algumas mensagens que você quer passar para o seu público e fazer um mix disso, desses conteúdos que inspiram, que informam, que educam, que geram autoridade e também que vendem. Aqueles posts de produto, de venda mais direta, devem ser a minoria. O importante é você gerar valor. E o que vai gerar valor é o conjunto desses posts que inspiram, que educam, que divertem e que fazem o seu público estar cada vez mais envolvido, gostando de te seguir e confiando no seu trabalho. Agora, com o tempo, você vai adquirindo uma tamanha prática que hoje em dia não me falta conteúdo. Mesmo que eu fique sem programar por um mês, é muito natural já para mim ter insights rápidos de qualquer coisa que eu vejo e transformar isso num conteúdo. Mas isso só vem com a prática. Quando a gente não tem muita habilidade com aquilo, o que a gente tem que fazer é se planejar muito bem, se organizar e programar as coisas de forma antecipada, senão a gente acaba sabotando e não faz. Ok? Espero ter te ajudado. Um beijo grande para você e muito sucesso! Um beijo grande para você e muito sucesso!